O tempo pode curar feridas, mas o passado tem o poder de reabri-las. Neste vídeo, você verá a história de uma mulher que retorna à vida de seu ex-parceiro, não apenas com uma mala, mas com um bebê que não é dele. O que parecia um adeus definitivo, agora se torna uma história complexa de incertezas e arrependimentos. Seguida da história de um homem, que sob a sombra de seu casamento perfeito, descobre a cruel realidade de uma traição que faz sua vida desmoronar. Para mim, isso é totalmente confuso. Eu entendi por que ela foi embora, eu não posso e nunca vou poder ter filhos. Eu sabia disso desde muito jovem e contei a ela uma semana depois de começarmos a namorar, para que ela não ficasse surpresa e pudesse sair se quisesse. No entanto, ela afirma que isso não a incomoda e que talvez um dia possamos adotar. Estávamos juntos há quase 3 anos quando ela me disse que, apesar de me amar e querer passar a vida comigo, isso estava a incomodando, pois ela queria ser mãe e não uma mãe adotiva. Fiquei triste, é claro, nunca superei totalmente, para ser honesto, mas sabia que a coisa certa a fazer era deixá-la ir. Inicialmente, tentamos manter contato e eu respondi as mensagens dela de vez em quando, mas tive que parar de seguir o Instagram dela porque ela começou a postar fotos dela com diferentes caras, depois apenas com um cara. Eu não aguentei, então parei. Não mandei mensagem nem falei com ela por mais de um ano, e honestamente, perdi o rastro dela. Meu telefone toque é de um número desconhecido, então deixei ir para a caixa postal, e quando ouvi, era ela. Ela estava me suplicando para ligar para ela, que ela realmente precisava falar comigo e precisava da minha ajuda. Então liguei para o número que ela deixou e ela atendeu imediatamente. Ela disse que, por causa da pandemia e tudo estar fechado, ela precisava desesperadamente de um lugar para ficar por um tempo. Ela disse que explicaria todas as circunstâncias se pudesse ir até mim. Agora eu sei com certeza que a família dela está do outro lado do país, eu sei disso quando estava com ela, então ela não tem família para contar com isso. Eu disse que estava hesitante, mas a deixaria ficar por um curto período até encontrar outro lugar para ir. Ela apareceu na minha porta outro dia com uma mala grande em uma mão e um bebê na outra. Desnecessário dizer, eu estava um pouco atordoado por isso, mas não disse nada, até porque, o que eu deveria dizer? Ela estava muito feliz em me ver e me apresentou ao filho, me dizendo a idade dele. Eu apenas sorri e disse que ele era um garoto fofo. Ela entrecoloca as coisas dela, e eu pergunto quais são os planos dela e quanto tempo ela acha que precisará ficar. Bem, entre a licença maternidade e agora essa situação toda, ela perdeu o emprego porque a empresa fechou. Ela espera que, quando isso acabar, eles a chamem de volta, mas não há uma garantia real disso. Então ela decide me contar mais uma coisa. Ela disse que o pai da criança não era alguém que ela já amou ou teve interesse em ficar com ele, e por sinal, ele também não a queria. Ele é um cara mais velho, um pouco mais de 40 anos, que é muito bem de vida, e o filho deles não vai precisar de nada. Aproveitei esse momento para perguntar por que ele não estava proporcionando um lugar para eles ficarem, e foi aí que ela me contou isso. Ela nunca deixou de me amar, ainda me ama, e encontrou alguém que concordaria em ser um pai em meio período, mas capaz de cuidar das necessidades financeiras da criança deles. Ela disse que ele sabia tudo sobre mim, como ela queria ficar comigo, e ele a incentivou a voltar para mim. Conversamos por várias horas e eu disse a ela que, por enquanto, ficaria feliz em hospedá-la por alguns dias enquanto pensamos no que fazer daqui para frente. Enquanto isso, ela me deu o nome, número de telefone e endereço do pai do filho dela e tem me incentivado a ligar para ele e perguntar qualquer coisa, e que ele apoiaria a história dela sobre querer estar comigo. Até agora, eu recusei. Eu não sei o que pensar ou fazer aqui. Por um lado, ela partiu meu coração, mas eu nunca a culpei por isso. Ela tinha o direito de ter um filho natural, e eu não podia fazer isso, então dói, mas eu entendo. Mas toda essa situação está confusa na minha cabeça. Que tipo de homem deixa seu filho ser criado por outra pessoa de boa vontade e ainda está disposto a pagar por quase 100% dos cuidados da criança? Aqui está a outra parte. Embora eu nunca tenha culpado pelo que ela escolheu, como diabos ela concilia ainda sempre me amar enquanto sai ativamente procurando parceiros sexuais para ter um filho? Por que não tentamos adoção ou um doador? Como reconciliar o fato de eu ter passado os últimos dois anos em casa com o coração partido, especialmente agora que ela disse que sempre me amou? E a criança? Isso não vai bagunçar com ele? Quero dizer, o que eu seria para ele? Parece que o pai ainda quer ser pai de vez em quando, então o que sou eu? Eu nunca vou ter um filho próprio, então isso honestamente é o mais próximo que eu provavelmente vou conseguir, e a criança nem tem um ano de idade, então seria quase como uma família. Eu ligo e converso com o cara? Eu entretendo essa ideia? Ou digo a ela para levar a criança e ficar com o pai e tentar seguir com minha vida? E isso me deixou confuso porque eu não segui em frente, para ser honesto. Eu namorei depois dela, mas todas são sombras muito pálidas dela. Vou admitir que tê-la aqui, e até o bebê, me fez mais feliz do que eu tenho sido há muito tempo. Estar em isolamento, por assim dizer, tem sido realmente solitário, então isso ajudou. Mas eu não quero cometer um erro ou machucar nós dois no futuro. Pequena atualização. Pensar em mim mesmo sempre foi difícil para mim, especialmente quando se trata dela. Mas você e quase todo mundo estão certos sobre isso ser algo que eu não posso simplesmente mudar de ideia em dois a três anos também. Quanto às suas perguntas. Você conseguirá superar a traição? É, é isso que está sendo mais difícil para mim. Por um lado, não foi uma traição no sentido de que ela me traiu, ela não traiu. Tivemos uma separação muito emocional. Mas, por outro lado, ela não nos deu a chance de considerar outras opções. Como você se sente em criar uma criança que não é sua e que você nunca concordou em adotar? Bem, se eu algum dia criar uma criança, seja dela ou de outra pessoa, ela nunca será biologicamente minha. As circunstâncias não são normais, eu reconheço isso. Mas uma coisa que joga a favor aqui é que se trata de um bebê. Eu não teria problema em adotar uma criança mais velha, mas, para ser honesto, um bebê tornaria o processo mais natural. No entanto, eu não sei como a dinâmica familiar funcionaria. Não sei qual seria o papel ou quão grande seria o papel do pai. Ela me disse hoje à noite que ele trabalha para um escritório de advocacia muito grande e viaja por todo o país e para o Reino Unido por semanas a fio. Ela realmente te ama, ou está apenas dizendo isso agora porque não tem mais ninguém para recorrer? Eu não tenho como responder a primeira parte disso. Ela diz que sim e tem me contado muitas coisas depois que postei meu post original. Mas no final do dia, ela saiu por quase dois anos. Quanto a um lugar para ficar? Bem, isso foi um pouco mais de exagero dela. Não é uma mentira, mas também não é a história real. Ela estava ficando no apartamento dele enquanto ele estava fora do estado a negócios. Ele voltou antes do previsto por causa da situação atual, e ela disse que ele ofereceu para deixá-la ficar em um dos quartos de hóspedes, mas ela queria me perguntar o plano desde o início, segundo ela, era que, quando ele voltasse, eles tinham concordado que ela tentaria voltar para mim. Eu sei que o consenso é que eu deveria mandá-la embora, mas ainda não tenho certeza do que quero. Ela está me manipulando? Talvez, mas realmente não há nada para ela vir até mim. Eu não sou rico e ela sabe disso. Ele, pelo que me disseram, é ou está quase lá. Eu vou ser usado para apoio emocional? Tenho certeza de que é um pouco disso, mas por que ela não procuraria outro namorado se fosse o caso? Ela é muito jovem, ele vai pagar por quase tudo para a criança, incluindo uma babá, se desejar, então, novamente, não vejo nenhuma vantagem em ver até mim se ela não tiver algum tipo de sentimento por mim. Eu não sei, está tudo confuso, eu admito isso. A atualização Decidi que antes de qualquer outra decisão, pelo menos deveria tentar ouvir o que o cara tinha a dizer. Então, liguei para o número que ela me deu no domingo à tarde, e foi para a caixa postal. Deixei meu nome e número para ele me ligar de volta com uma breve descrição do motivo da minha ligação. Pesquisei todas as informações que pude sobre ele nas redes sociais. Encontrei seu Facebook e conta no LinkedIn. Ele não é muito ativo no Facebook, mas tinha algumas fotos fazendo coisas nos últimos anos. O LinkedIn praticamente confirmou que ela estava dizendo sobre o que ele faz. Enquanto isso, ela e eu estávamos discutindo os onde e os porquês. Finalmente, decidi no sábado à noite que não ia mais esconder o quão ruim foi ela ter me deixado, então meio que expus para ela. Ela estava obviamente chateada, mas manteve a calma na maioria das vezes. Ela tinha uma razão para tudo que tenho certeza de que fazia sentido em sua mente, mas, como eu disse a ela, não fazer parte das decisões não foi legal para mim. Acho que ela entendeu isso e pediu desculpas por isso. Ele finalmente me ligou de volta no início da noite de domingo, e conversamos por provavelmente uns 30 minutos. Sua história é bastante semelhante à que ela está relatando. Ele disse que, na melhor das hipóteses, havia uma forte amizade entre os dois e que nunca houve nenhum relacionamento romântico. Ele afirmou que a criança foi intencional, ela não o encurralou. Sim, ele ainda quer ser pai da criança, mas que, com a escolha de carreira e estilo de vida dele, ele sabia que não estaria pronto para ser um pai em tempo integral por muitos anos. Ele afirmou que o acordo financeiro entre os dois seria que ele estaria disposto a pagar por todas as necessidades médicas, uma quantia semanal de dinheiro para a mãe até a criança completar 18 anos, mensalidades integrais da faculdade e um fundo fiduciário que estaria disponível para a criança após completar 23 anos. Em relação à custódia, ele disse que queria cada outro feriado e um fim de semana por mês, além de duas semanas no verão e, ocasionalmente, um tempo um pouco mais longo, mas que isso era negociável. Eu sei que foi um pedido estranho, mas pedi para fazer uma chamada de vídeo com ele apenas para verificar se ele era o mesmo cara que estava nas fotos. Ele achou estranho e desnecessário, mas concordou. Sim, era o mesmo cara. Depois de falar com ele, ela achou que eu ficaria totalmente satisfeito e feliz, já que ele praticamente confirmou o que ela disse. Eu disse a ela hoje de manhã que não estava pronto para me envolver nisso. Acho toda essa situação estranha, ainda estou irritado por ela ter escolhido sair por aí para encontrar o cara para ter um bebê, e depois pensar que vou ficar todo feliz e animado para ajudá-la a criar a criança deles. Ela não teve resposta para mim quando perguntei por que não tentamos encontrar um doador ou outra opção em vez de apenas me abandonar por quase dois anos. Eu disse a ela que não estava descartando completamente a possibilidade de voltarmos a ficar juntos, mas agora não é o momento certo, ainda estou muito machucado por ela não ter compartilhado nada disso comigo. Ela tem uma amiga que a acolheu. Eu sei que ela está muito emocional, e bem, eu também estou, para ser honesto. Só não consigo fazer isso agora, e sinceramente, acho que nunca conseguirei. Eu a amo, bem, amei a ela que conheci, mas simplesmente sair assim sem falar comigo ou sequer procurar outras opções? Sem mencionar que não entrou em contato comigo e simplesmente apareceu um dia na minha porta com um bebê a reboque? Ela poderia ter me contadado, ela sabia onde eu morava. Se você que era verdade, acredito que ela saiu por aí e decidiu um dia ter um bebê e se acalmar, e ela achava que seria comigo. No final, ainda estou arrasado com isso. Levei um bom tempo para não pensar nela todos os dias malditos, e então ela parece torna minha vida miserável novamente. Desculpe, não é uma atualização melhor para todos. O autor tomou a decisão certa em não aceitar essa bagunça em sua vida. Essa mulher literalmente terminou o relacionamento para dormir com outros por aí, e agora que engravidou de algum cara aleatório, voltou assumindo que o autor a aceitaria de volta. O autor pode encontrar muitas mulheres que não querem ter filhos ou que estão dispostas a adotar. Ninguém merece essa bagunça. Vamos para a próxima história. Olá a todos. Sou um homem de 32 anos, casado com minha ex-esposa, Sophie, de 30 anos, por 2 anos. Sophie e eu éramos apaixonados, e mesmo ao compartilhar essa história, ainda me surpreende que Sophie tenha me traído após tudo o que passamos juntos. Sophie e eu não éramos desconhecidos quando começamos a namorar na infância. Crescemos na mesma vizinhança e éramos muito familiares um com o outro. Infelizmente, quando eu tinha uns 15 anos, os pais dela se mudaram para uma casa nova, e perdemos o contato. Muitos anos depois, coincidentemente, nos encontramos como adultos. Mesmo sendo uma criança que não sabia muito sobre o amor, eu sabia que estava apaixonado por Sophie. E quando nos encontramos como adultos, a chama se reacendeu. Conversamos por um tempo e trocamos nossos contatos. Felizmente, Sophie estava solteira na época, e depois de sairmos por algumas semanas, a pedi em namoro, e ela disse sim. Namoramos por um ano antes de nos casarmos. Sei que isso pode parecer simples, mas eu sabia que amava Sophie e me sentia completo quando nos casamos. Muitas coisas mudaram sobre ela, mas ela ainda era inteligente, sagaz e enérgica. Sophie se tornou professora do ensino fundamental quando éramos crianças, enquanto eu trabalhava em uma oficina de automóveis como mecânico. Entre Sophie e eu, Sophie era a mais inteligente, e ela tinha uma queda por pessoas inteligentes. Pessoalmente, eu amava a todos que conhecia. Eu não estava procurando especificamente por pessoas inteligentes como Sophie, que era a principal diferença entre nós. Quando estávamos nos conhecendo e saindo, eu costumava sentir que ela era areia demais para mim, mas depois de conhecê-la melhor e nos apaixonarmos profundamente, me senti mais seguro. Mas sempre fazia um esforço extra para mantê-la feliz. Nosso casamento era divertido, doce e cheio de risadas. Ela tornou o casamento muito divertido e pacífico. Mal brigávamos ou discutíamos quando estávamos namorando. Sophie me disse que odiava ser gritada, então me fez prometer que nunca gritaria com ela. Não importava o quão irritado eu estivesse. Eu prometi a ela que não levantaria a voz por qualquer motivo, e ela fez o mesmo. Então, se estávamos discutindo, pareceria uma conversa muito intensa, mas sem vozes elevadas. Em relação às nossas opiniões sobre filhos, Sophie e eu pertencemos à mesma linha de pensamento. Não achávamos importante esperar anos antes de ter filhos, e para mim, isso não fazia sentido. Eu preferia ter um filho um ou dois anos após o casamento para que nosso filho crescesse conosco à medida que envelhecêssemos, e não esperássemos para ter meu primeiro filho na velhice. Então, imediatamente após nos casarmos, começamos a tentar engravidar. Houve momentos em que Sophie não menstruou e achou que estava grávida, apenas para sua menstruação vir no dia seguinte. Além disso, no primeiro ano de nosso casamento, ela engravidou uma vez, mas teve um filho espontâneo após um mês, e perdemos o bebê. Foi um momento muito emocional para nós, pois estávamos esperando meses para engravidar. E depois que ela engravidou com sucesso, perdemos novamente. Depois que ela perdeu a primeira gravidez, fizemos uma pausa por um tempo antes de tentarmos novamente, e infelizmente, a mesma coisa aconteceu. Ela perdeu o outro na quinta semana. A segunda vez que ela teve perdeu, ela acordou uma manhã e percebeu que estava sangrando muito. Quando a levei ao hospital, foi confirmado que ela teve um c**** espontâneo. Isso teve um impacto mental em nós, e por meses não conseguimos nem falar sobre engravidar novamente. Eu fiz o meu melhor para apoiá-la durante essa temporada e ser forte para nós. Depois de um tempo, esquecemos de tudo e seguimos em frente. Eu sabia que ela estava passando por muitas emoções, então decidi não mencionar nada relacionado a ter um filho até que ela superasse completamente nossa perca. Nosso casamento se recuperou de alguns meses de dor, e as coisas voltaram ao normal. Mesmo depois de as coisas ficarem bem, eu tratava Sophie como uma rainha e fazia tudo o que ela queria. Além de ir à escola para ensinar as crianças, ela não fazia mais nada em casa. Cuidei do preparo das refeições por meses, limpei nossa casa, lavei as roupas, aparei nossos jardins, fiz compras de supermercado e até cozinhei refeições especiais para ela em alguns dias. Eu era muito cuidadoso com a forma como a fazia se sentir porque ela pensava que havia algo errado com ela e que era má sorte. Eu sabia que ela dizia isso por causa de seus c**** espontâneos na época. Meu único propósito era garantir a ela que absolutamente nada estava errado com ela. Então, a cobria de amor e atenção. Cerca de 4 meses depois de perdermos o segundo bebê, eu estava tentando limpar a casa como de costume nos fins de semana, e ela veio até mim com lágrimas nos olhos quando a vi. Eu fiquei assustado pensando que algo terrível tinha acontecido com ela. Mas quando ela me disse que estava grávida, eu fiquei nas nuvens. Eu não esperava ouvir isso dela tão cedo, mesmo que não tenha dito a ela. Eu estava parcialmente com medo de que ela perdesse o bebê novamente, mas quando ela me disse que a gravidez tinha mais de 8 semanas, eu estava nas nuvens. Curiosamente, ela nem sabia que estava grávida. Ela disse que estava se sentindo diferente e decidiu fazer um teste. A menstruação estava atrasada, mas ela achava que era devido aos seus problemas hormonais. Não havia sinais de enjôos matinais, e sua gravidez nos pegou de surpresa. Na mesma semana, fomos ao médico para descobrir como evitar que ela perdesse a gravidez, e ela foi aconselhada a não se estressar. Ao ouvir isso, soube que precisava intensificar meu cuidado com Sophie. Eu fiz literalmente tudo o que podia para deixá-la confortável. Eu não queria que nada causasse algum pergio para o bebê. Mais importante ainda, eu não queria que ela passasse por aquela dor novamente. Enquanto isso, depois de fazermos uma ultrassonografia e descobrimos que ela estava dando à luz a um menino, fiquei tão animado por finalmente me tornar pai. Não há motivo específico, mas eu sempre quis um filho primeiro e depois uma filha. Após a ultrassonografia, comecei a comprar coisas para o bebê. Coisas que precisávamos. Todos os dias eu acordava rezando pela segurança de Sophie e do bebê. Eu também estava animado para ver o bebê crescer e a barriga de Sophie. Costumava passar horas encostado em sua barriga, conversando com o bebê, e cada momento parecia mágico para mim. No terceiro mês de gravidez, Sophie disse que queria dar uma pausa no trabalho para poder focar em sua saúde e no bebê. Eu não vi problema em apoiá-la financeiramente. Na verdade, fiquei feliz que ela estava tão séria sobre sua saúde e o bebê. Avançando para o sexto mês de gravidez. Algo aconteceu que mudou tudo para nós. Numa noite, depois do jantar, Sophie estava tão exausta que cochilou no sofá. Eu não pude levá-la para o nosso quarto, então peguei cobertores para ela e me certifiquei de que ela dormisse confortavelmente. O celular dela estava na mesa com o restante das xícaras e pratos que usamos para o jantar. Enquanto eu tentava limpar a mesa, o celular dela tocou, eu não dei atenção nem olhei para a tela dela quando a primeira notificação chegou. Mas quando voltei da cozinha, e as mensagens continuavam chegando, pensei em silenciar as notificações para não perturbar o sono de Sophie. Enquanto tentava silenciar o telefone dela, as mensagens continuavam chegando no WhatsApp e no Instagram. Fiquei curioso. O telefone dela tinha uma senha de impressão digital, então acessei com as impressões digitais dela para ver quem estava mandando mensagens repetidamente. Ao acessar o telefone dela, vi que era um contato salvo com um único emoji de amor que continuava mandando mensagens para ela. Fiquei curioso para saber quem era, e meu coração afundou quando abri as mensagens enviadas a ela. Pela conversa, percebi que ela estava conversando com um homem que ficava perguntando a ela, como está o meu bebê hoje? Outras questões relacionadas à saúde dela e à gravidez. Tive que ler as mensagens várias vezes para entender se ele era um médico como eu pensava que fosse. Após investigar o suficiente, descobri que não era. Ao mesmo tempo em que estava vasculhando o Instagram dela, o mesmo homem mandou uma mensagem para ela no Instagram e até tinha uma foto das partes íntimas dele. Eu não teria sabido que estavam se comunicando no Instagram se ele não tivesse enviado essa mensagem. Foi através do bate-papo no Instagram deles que descobri que Sophie estava me traindo. Eu queria saber quem era o amante dela e o que ela via nele que a levou a me trair. Ao vasculhar o perfil dele no Instagram, descobri que ele era um cientista. Eu nem conseguia acreditar. Levei a noite inteira para perceber que não estava sonhando. A parte mais dolorosa foi que eu estava tentando cuidar do filho de outro homem. Eu estava me matando de trabalhar para garantir que ele nascesse em um lar confortável. Naquela noite, peguei algumas roupas e fui para a casa do meu amigo passar a noite. Não consegui suportar Sophie depois de perceber que ela estava me enganando o tempo todo. Pensar que o amante dela sabia que ela era casada comigo. Ele ocasionalmente perguntava a ela se eu estava cuidando bem dela e do bebê, e ela dizia algo como, sim, ele está tentando. A simples ideia de que ela disse que eu estava tentando realmente me irritou. Assumi a responsabilidade total da casa, cuidei dela, preparei suas refeições favoritas em horas estranhas da noite, massagei seu pescoço e pés, e até lidei com suas idiotices de humor. Fiquei realmente abalado quando li isso. Foi muito cruel dela me trair com outro homem. E então ela mentiu para mim sobre ser o pai da criança. Por volta das três da manhã, quando Sophie acordou e eu não estava em casa, ela ligou para perguntar por que eu não estava em casa naquele momento. Eu respondi friamente que tinha ido à oficina de automóveis cuidar de alguns negócios inacabados. Eu disse a ela que voltaria para casa mais tarde de manhã, mas não voltei. Não fui para casa por quatro dias e ela começou a entrar em pânico quando continuou ligando. Mas eu não atendi. Ela foi até a oficina de automóveis onde eu trabalhava e eles disseram a ela. Pedi uma semana inteira de folga para resolver alguns problemas familiares durante esses quatro dias longe de casa. Abri uma conta fake no Instagram para fazer mais descobertas sobre o amante de Sophie. Descobri que ele era um cientista há anos e até ganhou um prêmio prestigioso. No segundo dia das minhas investigações, descobri que ele era casado com uma mulher que era psicóloga. Eles tinham dois filhos juntos. Ao cavar mais fundo, consegui as informações da esposa dele. Entrei em contato com ela no Instagram. Não fiz rodeio. Disse a ela que o marido dela estava tendo um caso com minha esposa e enviei as evidências. Mais uma coisa. Quando vi todas essas conversas no telefone de Sophie, tirei fotos delas, então as anexei como evidência. Ela respondeu no dia seguinte para marcar uma reunião para nós, e nos encontramos no quarto dia, o dia em que voltei para casa para Sophie. Quando nos encontramos, ela continuava dizendo que não conseguia acreditar que o marido estava traindo, e eu assegurei de que ele estava. Ela até olhou as fotos da conversa deles que eu tinha tirado, e ela ficou arrasada. Ela quase desmaiou quando eu disse a ela que minha esposa estava grávida do marido dela. Então, depois da nossa reunião, ela disse que confrontaria o marido dela, e eu disse que faria o mesmo. Eu nem conseguia fingir que não estava magoado, porque estava. Voltei para casa naquela noite depois de quatro dias longe, e quando Sophie me viu, ela correu até mim imediatamente. Entrei na sala. Disse a ela que queria fazer um teste de paternidade para o bebê, e ela ficou chocada. Ela perguntou por que eu de repente queria fazer um teste de paternidade. Eu disse a ela que queria ter certeza de que o bebê era meu. Assim que respondi, ela riu e disse que eu estava sendo ridículo e que não faria nenhum teste de paternidade porque o bebê era meu. Eu sabia que ela estava tentando ser manipuladora. Se eu não soubesse a verdade, a atuação dela teria me forçado a acreditar que eu era o pai do filho dela. Naquele dia, levantei a voz para ela pela primeira vez em anos. Ela ficou chocada ao me ver reagir daquele jeito. No próximo instante, ela começou a chorar e disse que eu acusava de me trair, e que ela não podia acreditar que eu faria uma coisa dessas depois de tudo o que passamos. Eu a observei enquanto ela chorava e fazia seu joguinho emocional, e quando ela terminou suas manipulações, insisti que queria um teste de paternidade. Apesar de qualquer coisa que ela me condenasse, eu tinha impresso cópias das fotos que tirei das conversas dela. Joguei essas fotos na cara dela. Ela ficou chocada ao ver que eu descobri a verdade dela. Depois de um momento de silêncio, ela disse que estava apenas flertando com um homem e que nada físico tinha acontecido entre eles. As razões dela eram tão estúpidas que eu não tinha vontade de discutir com ela. Disse a ela que qualquer homem se referindo ao bebê como sendo dele não é brincadeira. Portanto, preciso ver os resultados do teste de paternidade. Depois de discutir por horas, ela finalmente concordou em fazer o teste de paternidade. Eventualmente, fizemos o teste de paternidade, e quando os resultados saíram, confirmou que o bebê não era meu. Nesse momento, Sophie sabia que era inútil continuar fingindo, então ela começou a me pedir perdão. Ela mentiu que engravidou através de um doador de esperma e não sabia quem era o pai da criança. Eu sabia que ela estava mentindo, mas estava muito irritado e cansado para confrontá-la. Então eu a deixei no hospital. Voltei para casa e empacotei a maioria das coisas que eu precisava. Eu ainda estava empacotando algumas coisas quando ela voltou para casa e tentou me impedir. Naquele momento, eu estava no auge da raiva e poderia ter feito algo irreparável. Então eu saí de casa. Não importa o quanto eu tente explicar o quanto me senti decepcionado e despedaçado. Não acho que nenhuma quantidade de palavras possa expressar como me senti enquanto saía de casa. Sophie ficou dramática e começou a me xingar. Apesar de tudo que ela fez para me fazer ficar, saí de casa e não nos comunicamos por mais uma semana. Ela me ligava todos os dias e enviava diferentes mensagens de voz chorando, gritando e implorando. Era quase como se ela tivesse personalidades múltiplas. Apenas dois dias atrás, os pais dela ligaram e gritaram muito comigo. Me chamaram de pai ausente, irresponsável, e disseram que eu era o pior pai que qualquer criança poderia ter. Honestamente, eu não estava com disposição para drama, então queria me divorciar silenciosamente de Sophie, sem contar a ninguém sobre sua infidelidade. Mas sabendo que ela tinha me traído e bagunçado tudo com suas mãos, ela ainda contou aos pais dela, amigos e a todos ouviam suas mentiras. Não aguento mais ninguém me ligando para dizer besteira quando sei muito bem que Sophie é quem todos deveriam chamar de nomes. Os pais dela me ameaçaram com consequências graves se algo acontecer à filha deles ou ao filho ainda não nascido. Mesmo que a criança não seja minha, ainda é um ser vivo. Não quero que o bebê sofra, então estou apenas mantendo o silêncio até ela dar à luz. Atualização 1 Olá a todos. Obrigado pelos seus comentários. Quando mencionei em meu post que queria me divorciar de Sophie sem qualquer confusão, eu não estava brincando quando disse isso. Se vocês soubessem o que passei desde que Sophie perdeu os dois primeiros filhos, você entenderia por que disse que não queria mais drama. Já tive problemas matrimoniais o suficiente para um casamento. Fica ainda mais louco quando me pergunto se Sophie estava me traindo desde o primeiro ano de nosso casamento. Alguns de vocês disseram que casar com Sophie em um ano foi rápido demais. Eu acreditava que a conhecia desde a infância. Desde namorar por um ano, nunca parecia pouco. De qualquer forma, isso tudo é passado agora. Na semana passada, fiz uma postagem pública no Facebook insinuando que Sophie tinha partido meu coração e arruinado tudo o que tínhamos planejado. E um amigo de Sophie no Facebook entrou em contato comigo depois disso. Alguns dos amigos e colegas de Sophie estão adicionados ao meu Facebook. Você sabe como as redes sociais funcionam. Ele era um colega professor na escola de Sophie e disse que havia algo que ele precisava me contar sobre Sophie. Concordamos em nos encontrar e ele me disse que Sophie estava tendo um caso com alguns pais de seus alunos. Não acreditei nele quando ele me contou, até que ele me mostrou um vídeo muito curto que ele secretamente gravou há muito tempo. Segundo ele, Sophie tinha uma queda pelos pais das crianças inteligentes em sua classe, e era quase como se ela estivesse se jogando para eles. Ele afirmou que estava me contando por que queria me ajudar a evitar um problema. Além disso, ele disse que a escola estava ciente dos atos terríveis de Sophie, o que foi o motivo dela ter sido demitida da escola logo após a gravidez. Fiquei tão surpreso quando ele me disse que Sophie foi demitida meses antes de ela me dizer que tinha pedido demissão. Isso significava que o tempo todo em que lutei para cuidar de Sophie, negligenciando a mim mesmo, ela estava me traindo. Essa era a única explicação, por que sua renda não mudou ou diminuiu. Todas as manhãs, ela se vestia para o trabalho e voltava por volta do horário habitual, por volta do meio-dia. Ela até voltava para casa para me contar o quanto se divertia em sala de aula com as crianças, o que eram todas mentiras. Seria um eufemismo dizer que me senti usado por Sophie. Nunca fui enganado, usado ou manipulado assim por ninguém. Depois de tudo o que ouvi, sabia que havia acabado entre Sophie e eu. Ouvir todas essas coisas despertou em mim uma onda de raiva que eu nem sabia que tinha. Enquanto isso, entrei em contato com um advogado para processar os papéis do divórcio dela após a separação. Não tenho certeza do que farei a seguir. De qualquer forma, farei outra atualização assim que terminar com Sophie e toda a sua confusão. A atualização 2 Olá a todos. Muito obrigado pelas palavras de encorajamento. Como todos vocês disseram, se eu aceitar Sophie de volta, estarei atirando no meu próprio pé. Eu não a amo mais, e não sinto pena dela. Se ela pode fazer algo tão terrível comigo enquanto eu trabalhava o mais duro possível para ser um bom e apoiador marido para ela e para o bebê que eu acreditava ser meu, ela poderia me matar enquanto eu dormia. Não estou exagerando. Uma mulher como Sophie é capaz de qualquer coisa. Então, finalmente, confrontei seus pais irritantes que não paravam de ligar. Na verdade, eu deixei as fotos das conversas entre ela e seu parceiro no grupo de bate-papo da família deles no WhatsApp. E então, eu deixei uma longa mensagem de voz para explicar tudo a eles, no caso de alguém ter problemas de leitura. Deixei as fotos no grupo antes de confrontar Sophie pela última vez. Eu disse a ela que sabia que ela estava dormindo comigo e com vários homens, e que o pai da criança que ela estava cuidando era um cientista. A expressão em seu rosto mostrou que ela não esperava que eu dissesse isso, ela já estava magra por causa de alguns dias de choro, pensando e me suplicando para falar com ela. Eu pensei que ela continuaria me suplicando, mas ela já sabia que seu tempo de fingimento tinha acabado. Ela ficou na defensiva e admitiu que estava tendo um caso com o cientista. Ela até me disse ousadamente que fez isso porque queria bons genes para o seu bebê. Não os meus genes fracos e burros. Eu nunca acreditei que ela diria isso para mim, mas ela disse de qualquer maneira. Ela não sabia que eu tinha entrado em contato com o parceiro dela por meio de sua esposa e contado a eles que descobri que Sophie era uma traidora em sério. Eu sabia que Sophie não mostrou nenhum remorso quando admitiu ter um caso com ele porque ela esperava que a pensão alimentícia dele fosse pesada. Infelizmente para ela, porque o parceiro do caso queria consertar as coisas com a esposa, ele também insistiu em um teste de paternidade. Os resultados mostraram que ele também não era o pai do bebê. Sophie dormiu com vários parceiros durante esse tempo. Eu, um cara cientista e outros dois homens, o pai dos filhos da escola dela. Portanto, ela não pôde dizer quem era o pai do seu bebê. Duas semanas depois, após seu parceiro do caso descobrir que não era o pai, meu advogado enviou a ela os papéis do divórcio, que ela inicialmente se recusou a assinar. Ela disse que eu tinha arruinado a vida dela, e por isso, eu tinha que ficar com ela. Muito engraçado. Por outro lado, quando seus pais descobriram que ela não sabia quem era o pai do filho dela, a deserdaram e envergonharam. Eventualmente, ela assinou os papéis do divórcio e não estávamos mais juntos. Ela tentou ser esperta comigo e perdeu tudo, incluindo sua família. Agora ela terá que criar aquele bebê sozinha. Desejo boa sorte a ela em encontrar o pai da criança. Obrigado a todos que me deram a ideia de entrar em contato com o parceiro do caso, em minha última atualização. Obrigado. Trate ela como uma rainha, e ela te tratará como um servo. Nunca coloque sua parceira num pedestal. Ela não deve estar acima de você, mas sim ao seu lado, como uma equipe. Sophie nunca amou ou respeitou o autor, e o autor era cego demais para perceber isso. E ela não está arrependida. Está triste porque perdeu sua rede de apoio. Para ser honesto, sinto muito pela criança. Essa mulher é um monstro. E espero que ela não culpe a criança por ela ser uma mãe solteira sem ninguém para amá-la. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho